Todo menino é um rei No tempo de menino, porém menino sonha demais Menino sonha com coisas que a gente cresce e não veja mais Todo menino é um rei, eu também já fui rei Mas só despertei Todo menino é um rei, eu também já fui rei Mas só despertei A vida que eu sonhei, no tempo que eu era só Nada mais do que menino, menino pensando só No reino do amanhã, na deusa do amor maior Nas caminhadas sem pedras, no fogo sem ter um nó Todo menino é um rei, eu também já fui rei Mas só despertei Todo menino é um rei, eu também já fui rei Mas só despertei Vai! Amor, quero sentir o seu perfume Amor, quero curtir felicidade Amor, quero sentir se tem ciúmes Amor, quero viver na amizade A vida é festa, é alegria Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar O que nos resta é fantasia Tendo sossego, chamego e delícia luar Que, 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 oh Estrelas do amor, e, a, venha iluminar A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar Que, 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 oh Estrelas do amor, e, a, é sol de verão É o som de mil tambores batendo gostoso no seu coração É luz o meu ser, a fonte mais pura do viver Será que é ilusão, as batidas do meu coração Bairando no ar, com a sabiência de um ser Amor vem, não vá, pois no meu eu está você Amor, eu fico nesse balanço, você baila comigo Amor, eu fico nesse balanço, você baila comigo Gostei de te encontrar, estela primeira do meu céu Princesa tu és, revela o teu rosto e tira o véu Gostei de te encontrar, quando esperta por encantador Te espero amanhã, chegando lá em São Salvador Amor, eu fico nesse balanço, você baila comigo Amor, eu fico nesse balanço, você baila comigo Amor, eu fico nesse balanço, você baila comigo